Ó Deus habita em mim Maravilhoso e verdadeiro Bem perto Ele está De mim o dia inteiro O meu Senhor, com Seu amor Está no Espírito meu Vem dentro em mim Existe Deus O meu Senhor, com Seu amor Está no Espírito meu Vem dentro em mim Existe Deus Ainda que uma mãe Se esqueça do Seu Filho amado Mas pelo meu Senhor Eu sempre sou lembrado Se só estou Ainda vou ser consolado assim Existe Deus Vem dentro em mim Se só estou Ainda vou ser consolado assim Existe Deus Vem dentro em mim Não me deixará Sozinho Sozinho Não me deixará Não me deixará Não me deixará Não me deixará Sozinho Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho amado Mas pelo meu Senhor eu sempre sou lembrado Se só estou, ainda vou ser consolada assim Existe Deus, vem dentro em mim Se só estou, ainda vou ser consolada assim Existe Deus, vem dentro em mim Não me deixará Não me deixará Não me deixará Sozinho Não me deixará Não, não, não me deixará Não me deixará Não me deixará Sozinho Não me deixará 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 Obrigado.